Eu tenho uma luta nessa casa em favor das pessoas que precisam, que necessitam do BPC, benefício da prestação continuada, aquelas pessoas pobres, aquelas famílias pobres. Veja bem, o BPC é devido, é pago para integrantes de uma família pobre, que tem uma renda de no máximo um quarto de salário mínimo por pessoa, ou seja, trezentos e poucos reais por pessoa, e que além de ser pobre com essa renda miserável, tenha naquela casa uma dessas quatro pessoas com deficiência ou que tenha mais de 65 anos. Veja bem, então é um quadro difícil. E aí, preenchido esse requisito, essa pessoa com deficiência ou este idoso desta família pobre recebe um salário mínimo. Pois bem, eu tenho um projeto fazendo com que o INSS pague o décimo terceiro para essa pessoa. Todo trabalhador tem décimo terceiro, o aposentado tem décimo terceiro, menos quem mais precisa, que é o BPC, que é a família pobre, que tem um deficiente em casa ainda, ou que tem um idoso pobre. Pois esse projeto é da minha autoria e eu estou brigando, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não vou desistir. E agora, eu apresentei um outro projeto, 847, que possibilita que aquela família que tem um deficiente ou tem um idoso pobre, se essa deficiência for grave, severa, gravíssima, que precise de cuidados especiais, a mãe, alguém da família possa receber um salário. É para que o pai, a mãe, a família não viva do salário da pessoa com deficiência. Não viva do salário do idoso pobre que está ali naquela casa. Essa pessoa cuidadora, essa mãe, esse irmão, às vezes pai, às vezes neto, às vezes filho, possa cuidar daquela pessoa com deficiência ou cuidar daquele idoso com mais de 65 anos. Isso é dignidade, é justo, não é para todos. É quando a deficiência é severa e que a mãe e o pai têm que ter uma dedicação praticamente exclusiva. Isso a medicina vai dizer, assistência social vai constatar. A mesma coisa vale para o idoso pobre que tem dificuldade de locomoção, que precisa de amparo, de apoio, de proteção, de cuidados. Comprovado isso, alguém da família vai poder receber. Então é algo justo, correto, decente, adequado. E esse projeto é da minha autoria e eu tenho orgulho, presidente, de fazer essa luta. Porque faço em favor de quem merece, de quem precisa, de quem necessita, de quem tem direito, de quem é pobre, de quem é muito pobre. Por isso, eu defendo com unhas e dentes para que recebam amparo. O Brasil pode pagar isso. O Brasil é um país rico de um povo pobre. O Brasil tem condições de bancar isso. Ninguém no Brasil vai morrer por conta disso, a não ser o pobre. Esse vai sofrer e vai sofrer muito com o filho que tem com deficiência ou com o avô idoso pobre naquela casa. Muito obrigado, presidente.